Aleluias! Irmãos, vamos à palavra de hoje que se encontra em Mateus 22, versículo 17, 18, 19, o 20 e o 21. Diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, e eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhe disse, De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles, De César. Então eles lhe disse, Daí, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aleluias! Irmãos, desde que surgiu o aparecimento de Jesus, ou melhor, desde quando o ministério de Jesus começou a aparecer, Os fariseus, os esquibras, escribas, sempre se opuseram ao Senhor. Jesus jamais deixou de ser criticado por eles. Nunca perdiam a oportunidade de caluniá-lo. Os homens daquele tempo queriam que Deus mandasse um sanção, um homem que viesse tipo Rambo, para livrá-los dos romanos. Mas Deus quis, de uma outra forma, mostrar ao homem que Deus sempre fez e faz a sua vontade. E de uma maneira toda diferente. Deus manda seu filho Jesus para que ele os ensinasse uma grande diferença de força e poder com a graça do homem. Espadas, irmãos, poder, guerra, traz em si o ódio, o rancor, a autonomia do poder do mais forte. Enquanto, irmãos, a graça traz a paz, a longamidade e o amor. Jesus, ele é o próprio amor. Jesus é a paz em si, o transformador, irmãos, de um coração. Eu quero dizer que quando perguntaram a Jesus, é lícito ou é correto pagar tributo a César ou não? Esperavam-nos com a resposta de rebeldia, de insatisfação com o que se sucedia. Queriam, de qualquer forma, achar uma brecha em Jesus. Um espaço para adentrar e ferir o próprio mestre. Mas se esqueceram que Jesus era a própria inteligência, o mais sábio de todos. O verbo que se fez carne, a sabedoria em pessoa. Assim, Jesus, num gesto magnífico, toma em suas mãos uma pequena moeda e lhes pergunta. De quem é esta esfinge? E lhe dizem, de César. Então, num gesto estrondoso, ele lhe diz. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fazendo assim, Jesus mostra todo o seu entendimento, causando nos corações daqueles homens, irmãos, uma grande prudência. César, aquela moeda representava o poder, a opressão, a injustiça, o mando ou desmando, as desigualdades, os preconceitos, os impostos cheios de obrigações pesadas, irmãos. Enquanto Jesus, o próprio autor e consumador da fé, se tornou um símbolo de graça, de adoração e de um coração sincero e reto. Onde se espera do homem obediência voluntária, não forçada e nem constrangida. Eu quero dizer, irmãos, que a Deus pertence um espírito reto, de adoração e em verdade. Nossas obras, autocontrole, mansidão, pois ele é o próprio amor, ele é o próprio perdão. Em Mateus 17, 24 do 27, vemos Jesus chegar até Cafarnaum e pagar o imposto do templo. No versículo 27, Jesus pede a Pedro que vá ao mar e jogue o anzol. E quando o retira, ele pega o primeiro peixe, abre-lhe a boca e encontra uma moeda de quatro dracmas. Pega e paga a eles o seu imposto. Jesus jamais deixou de cumprir a lei. Jesus veio e os homens não entenderam. Então resolveram dar-lhe um fim a este homem. Mas esqueceram que ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega, meus irmãos. Jesus veio para confirmar a lei, confirmar a palavra e trazer nos corações do homem algo diferente. Mostrar para o homem que o amor prevalece acima de tudo. Aleluias!